Tá na ponta do isqueiro Vamos acender o cachimbo do saci E o charuto do seu Zé Alô comunidade de gente feliz Sem aquarela Beleza, beleza, beleza Canta Dragões da Guerra A vida é um sopro de emoções Meu grande amor, minha Dragões Em cores, versos, no universo viajei A vida é um sopro de emoções Meu grande amor, minha Dragões Em cores, versos, no universo eu voei Na cauda de um foguete ao infinito Aqui do alto pintei Meu sonho em aquarela tão bonito Numa folha qualquer desenho Sol, voar, magia, tá sorrindo E estou alguma certa, faço um castelo Onde a gente é mais feliz Por isso aqui não tem explicação Basta imaginar nosso caminho Contornei a minha mão Pra lembrar do teu carinho Com um braço, um piso, um mar Com um barquinho de papel E num beijo viajar Feito no besteiro do céu Há um muro, um futuro Esperando pela gente Antes que o tempo vá embora Passo na estação do agora Pra depois seguir em frente Quando a luz se apagar Fecho minha fantasia Me descolorirá E ao raiar de um novo dia Vamos nos reencontrar A vida é um sopro de emoções Meu grande amor, minha Dragões Em cores versos no universo Viajei A vida é um sopro de emoções Meu grande amor, minha Dragões Em cores versos no universo Eu voei Na causa de um contexto ao infinito Aqui do alto pintei Meu sonho em aquarela tão bonito Numa folha qualquer desenho Sol, voar, magia pra sorrir Fiz com algumas eras Faço um castelo Onde a gente é mais feliz Por essa que não tem explicação Basta imaginar nosso caminho Controlei a minha mão Pra lembrar do teu carinho Com um braço desumar Um barquinho de papel E num beijo viajar Feito no vencer do céu Com um braço desumar Um barquinho de papel E num beijo viajar Feito no vencer do céu Há um muro Um futuro Esperando pela gente Antes que o tempo vá embora Passo na estação do agora Pra depois seguir em frente Quando a luz se apagar Deixo minha fantasia Te descolorirá E ao raiar de um novo dia Vamos nos reencontrar A vida é um sopro de emoções Meu grande amor, minha dragões Em cores versos do universo Viajei A vida é um sopro de emoções Meu grande amor, minha dragões Em cores versos do universo Eu voei Canta, dragões A vida é um sopro de emoções Meu grande amor, minha dragões Em cores versos do universo Eu voei 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 Eu voei